Olá malta fixe pessoal do Youtubinho! Já não faziais tão muito tempo para jogar enquanto estou com os meus chocapicos de manhã. Muito bem! Então vamos passar a mudar o quadro de Timosco que tem um truco menos lixado que é Antes de mais vejam se tem uma cirurgia. Olha este senhor é ótimo. Ele faz tudo. O problema é que não há nenhum professor. Este é? Não sei se é. Não é. Júnior. Doctor or Consultant. Pronto está aqui este senhor. É capaz de funcionar. O que é que fazem logo no inicio? Ponham já. Médicos a treinar. Eles têm que aprender. Se não, tudo se lixa. É muito difícil este nível. Por causa disso. Eu estou falando. Aqui está tudo. Sobringos, no início. Não tem um tipo de situação. Ah, não tem essa planta. Pronto, já está a goi da gente, não é o que eu serei de cima, é com o professor. Ok, aquele é um consultante, eles têm que ser bem fortes para ser consultantes. O GP's Office, já, vai vir a tarde. O GP's Office, já, vai vir a tarde, vai vir a tarde, vai vir a tarde, vai vir a tarde. O GP's Office, já, vai vir a tarde, vai vir a tarde, vai vir a tarde, vai vir a tarde. O GP's Office, já, vai vir a tarde, vai vir a tarde, vai vir a tarde. O GP's Office, já, vai vir a tarde, vai vir a tarde, vai vir a tarde, vai vir a tarde, vai vir a tarde. O GP's Office, já, vai vir a tarde, vai vir a tarde, vai vir a tarde, vai vir a tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou usar a capaço. ... ... ... ... ... ... ... ... Sim, ok. Sim, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 V.I.P. is touring the building. V.I.P. is working on 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 the building. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Doctor, attend in psychiatry please. Doctor required in G.P.'s office. Doctor required in G.P.'s office. Doctor required in general. Doctor required in pharmacy. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.